No final do ano passado, a Votorantim investiu na compra de alguns equipamentos para realizar a compostagem, processo que transforma lixo orgânico em adubo. Tal medida ajudou na diminuição de despesa por parte da empresa. Reduziu o custo da destinação desse produto, que ele era destinado para aterro sanitário. Nós somos obrigados a fazer essa destinação correta, que no caso tinha por destino a cidade de Paulínia. Então nós deixamos de transportar esse material para lá e, além de tudo, geramos um produto que é bastante útil nos nossos trabalhos de recuperação das áreas mineradas e na produção de mudas do nosso viveiro florestal. Este projeto já faz parte do plano de redução de resíduos da Votorantim, que conta ainda com outras ações. O mais importante para a empresa é que se produz ali mesmo um adubo que é muito utilizado na recomposição de vegetação. Como a quantidade é relativamente pequena e no nosso trabalho de mineração nós utilizamos esse material diretamente nas nossas atividades, praticamente nós vamos utilizar 100% dele nas nossas atividades mesmo. É neste espaço que a Votorantim Metais realiza a transformação de resíduo orgânico em adubo com três composteiras manuais. Para cá já foi encaminhado 2.500 quilos de resíduo em apenas seis meses. A gente pese esse resíduo antes de trazer para cá e a gente tem medida. Para cada três medidas de resíduo orgânico, a gente adiciona duas medidas de serragem, que é a biomassa. Então a gente vai colocando, a gente alimenta cada uma das câmaras até ela atingir em torno de 3 quartos da capacidade total do volume dela. Quando a gente termina esse processo diário, a gente vai alimentando até completar esses 3 quartos. Passa para a câmara seguinte, assim sucessivamente até a gente atingir as seis câmaras. O processo é simples e o mais importante é totalmente manual, com a colocação de restos de comida nestes componentes e ao misturar com a serragem, esperando o tempo certo da composição, vai se transformando em adubo. No entanto, no início da produção, os funcionários da Votorantim perceberam que o churume era desperdiçado. Situação que foi resolvida com a colocação de bandejas próximas ao chão, cobertas com serragem que depois volta para as composteiras. A gente deixou de estar descartando aproximadamente 2.500 quilos de resíduo orgânico. Agora, depois dessa pesagem do composto, a gente não faz depois do composto pronto. A gente sabe o que a gente deixou de descartar, que é essas 2,5 toneladas de setembro que a gente começou a utilizar essa composteira até agora.